O Logan apreendido transportava 89 caixas de vinho, um total de 532 garrafas. Também foram presos dois homens na PR-449 no sentido Mangueirinha-Palmas. Os presos informaram a polícia que levariam os vinhos argentinos até a cidade de Curitiba. Na PR-280, no Rincão Torcido, entre Palmas e Clevelândia, foram apreendidos três automóveis. Um Astra, conduzido por um rapaz de 26 anos, um Mobi, o condutor também de 26 anos, um veículo e X-35. Segundo a polícia, um motorista de 26 anos empreendeu fuga na área de mata e lavoura, nas margens da rodovia, e não foi localizado. Um dos veículos transportava 500 quilos de maconha. Além da droga, a equipe localizou um sistema de radiocomunicador. Os presos, os veículos e a droga foram encaminhados para a 12ª Central de Flagrantes para os procedimentos legais.